Olá! Que tal fazermos um porta-treco ou um pote em tricô endurecido? Não é uma ideia? Esse seu molde é um pote de sorvete, mas pode ser qualquer outro modelo, uma tigela, uma bacia, uma lata, alguma coisa redonda, quadrada, hexagonal, o que for. Dá para fazer o trabalho e ele ficar durinho. Vamos trabalhar? Esse é o modelo que nós vamos usar. Primeiramente, eu faço o fundo. Meço, comprimento, 15 centímetros, largura, 11 centímetros. Então, faço um retângulo de 11 por 15. Do mesmo ponto ou em pontos diferentes, pode ser malha lisa a parte de baixo ou o mesmo desenho em todo ele. Depois que está feito o fundo, faço a mesma medida, só que eu vou fazer a peça inteira. Então, faço a circunferência. Aqui deu 53 centímetros, 52, 52 centímetros de circunferência e a altura dele dou uma sobra para costura, 11,5 centímetros. Dou uma sobra para costura e faço a peça ou no sentido do da altura ou no sentido do comprimento. Aqui eu vou fazer uma peça, um retângulo com 11,5 de pontos por 53 de comprimento. Para mim, fica mais fácil assim, mas tudo depende do tipo de desenho que você vai fazer. se está fazendo um jacar que ele tem sentido mais bonito nessa de altura, faz com todos os pontos pela altura que você tem. Isso depende do desenho do ponto que você escolher. Então, eu vou fazer primeiro o fundo ponto e depois a parte de cima. Fiz a parte do fundo enquanto carregava a bateria. Aqui pus 34 pontos enroladinho e depois remalhado em cima. Fiz 56 carreiras no total. 56 deu a medida exata. Isso eu não posso deixar folga porque ele vai ser molhado com a goma e daí ele fica maior ainda. Se eu deixo folga, daí eu não consigo acertar o modelo do pote exato. Para a parte, primeiro eu começo com o fundo para ter uma ideia de quantia de pontos, quantia de carreiras. É a minha amostra, né? Para a parte lateral, eu estou fazendo um retângulo comprido. como o desenho aqui, tanto faz se ele é feito no sentido em pé, quanto no sentido deitadinho, eu vou fazer no sentido deitadinho. Ou seja, coloquei 34 pontos, que é a mesma quantia daqui dessa parte. Lembrando que eu começo com linha de outra cor, cor, porque vou costurar em ponto invisível. Então, termino em ponto invisível, em linha de outra cor também, para fazer o ponto invisível. O jacar vai ser feito nas quatro partes, porém, nas laterais eu quero fazer um detalhe. Isso também ajuda na costura do ponto invisível. Então, eu fiz carreiras lisas e carreiras em jacar. As laterais, uma delas eu vou fazer 34 carreiras, a outra lateral, 42 carreiras. 34 e 42. E no cantinho, seis carreiras lisas. Duas da mais escura e duas da mais clara. 34 carreiras. Faço duas na cor mais escura. Duas na mais clara. Novamente, a mais escura. E já que eu estou com o carro à esquerda, ligo a máquina novamente para selecionar a cartela. Zero marcador. Para fazer 42 carreiras agora de novo. 42 carreiras, desligo. Isso para fazer a cantoneira. Porque o meu pote é quadrado ou retangular, pelo menos. Se fosse o outro modelo, sextavado, redondo, você precisa calcular conforme o teu manequim ali. Faço mais 34 carreiras. Faço mais 34 carreiras. Essa é a última parte. Lembrando que eu preciso terminar com linha de outra cor. Faço somente uma carreira. Deixo uma sobra de fio aqui para a costura invisível. E tiro com linha de outra cor. E o retângulo total agora vai ser costurado. Por que que eu fiz uma carreira apenas no final, em cor clara? Porque a segunda carreira vai ser a costura. Então, ela vai prender no início, formando daí uma carreira. A cada quina, a cada esquina desse pote, vai ter uma lista clarinha e duas listas na cor mais escura. Eu vou só fechar aqui em ponto invisível e já colocamos o fundo juntos. Eu vou fazer isso. Coloco quatro pontos para trabalho. Aqui eu escolhi a cor mais escura, mas poderia ser a outra também. Faço duas carreiras, aperto o primeiro parte, transportador de um, vou começar colocando alcinhas. Como eu tenho quatro agulhas, eu escolhi a segunda agulha da direita para colocar o ponto. Eu preciso fazer isso nas duas partes, como acabamento. Na parte de cima, poderia ser outro tipo também, tranças, trança coração. Eu já mostrei num vídeo como fazer trança coração, ficaria muito bonito como acabamento feito e costurado depois. Poderia ser feito crochê, ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, qualquer acabamento, mas precisa ter um acabamento, porque senão ela fica assim enrolando e isso não fica bom. Eu vou fazer esse tipo de cordonê que vira e ele fica acabado tanto a parte interna quanto a parte externa dessa peça aqui, porque ela vai ser utilizada. Então, a parte de dentro também precisa estar bem acabada. Duas carreiras, apanho, laçada, coloco na segunda agulha. E assim, eu vou fazendo em toda a volta. Uma carreira, o parte não trabalha. Então, ele fica essa laçada por cima das agulhas, enrolando o nosso cordonê. Aí, o acabamento fica bonito. E aí, eu vou chegar, contornar toda a parte, chegando aqui, arremata-se. E aí, eu vou chegar, contornar toda a parte, chegando aqui, arremata-se. Emborco o modelo aqui, é um pote de sorvete de dois quilos, dois litros. Emborco e pelo avesso, a peça eu visto no modelo para acertar os cantos. A lixinha mais clara, eu deixei para canto. Então, é ela que vai formar aqui. Opa! Estou com... Aqui, um lado, outro lado, e aqui também. Aqui, eu só quero achar as cantoneiras para colocar o fundilho. Avesso para fora, porque eu vou acertar o fundilho. Então, o fundilho também, avesso para fora. Agulha. Esses fiapos ajudam a firmar nos cantos primeiro. Eu tenho acabamento em cima e tenho acabamento embaixo. A costura vai ser feita por fora do acabamento, não no acabamento em si. Acertei aqui, dou só um pontinho e deixo o fio ali. O fundo é menor do que a parte de cima, por isso que ele está escapando aqui. Mas, depois que estiver durinho, ele vai ficar todo do mesmo tamanho. Outro fio. Acerto. Aqui. Só vou dar um pontinho para firmar. Porque a costura vai ser feita pelo lado direito. Mas, eu preciso que ela esteja já preparada. Fazendo a lista assim, você tem mais certeza de onde colocar a cantoneira. Mas, se não fizer dessa forma, pode ser outra também. Firmei aqui e depois nessa outra parte. Esses fios vão ajudar a costurar pelo direito. Que tipo de costura? A mesma que a gente faz numa blusa. Duas carreiras num lado, dois pontos do outro. Só que ela precisa ser pelo direito, para eu acertar bem. Preciso de mais algum pontinho, faço nessa parte maior. Que tipo de costura? Deixa eu dar um nozinho. Depois, é retirado o fio daqui. Não tem muita certeza de onde fazer. Faz um alinhavo, começando de um lado, chegando no outro. Mas, assim, eu já tenho uma base de onde estão os cantos. Tiro, viro pelo direito. E agora, costuro com aqueles fios que ficaram por dentro. Ah, e não deixei fio por dentro. Então, usa um fio que você coloca na agulha, ué. Eu gosto de usar essas sobras, porque daí já aproveita e faz a limpeza dos fios. O acabamento que nós demos é pra dar uma firmeza na base do pote. Na base desse trabalho. Então, como eu vou costurar por dentro, por trás dessa base? Pelo trabalho aqui, que daí ele já dá um efeito de limpeza ali também. Dois pontos aqui, viro. Pego aqui embaixo. Duas carreiras aqui. Duas de um lado. Duas do outro. Firmando. Sem fazer prega, sem fazer franzido algum ali. Faz todo o contorno. E ele está pronto pra receber a goma. Aí, vamos aprender a fazer uma goma caseira. Mas, caso não queira fazer a caseira, existe a termolina leitosa, que também pode ser aproveitada aqui. Como eu quero mostrar um passo a passo mais caseiro, eu fiz... Vou fazer a goma junto com vocês. Ok? Só vou terminar essa parte e já começamos a goma. Aqui, uma panela normal. Uma colher de sopa de amido. Amido de milho. E água, o suficiente pra dissolver. Dissolvo antes de colocar na panela. Como se estivesse fazendo um mingau, só que com água. Já dissolveu. Coloco no fogo médio. E ele vai ficar uma goma. Preciso mexer, pra ela não ficar grumos. Coloco também meia colher de chá de vinagre de álcool. O vinagre aqui serve pra não mofar. Coloco no fogo. Bom, 35 mil ou dois para pra ela. Você vai ficar a lontar vazão para pegar tira, com calda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o ponto, claro que nós não vamos usar a quente, nós vamos usar ela fria. Esse é o ponto que a goma precisa estar. Então, deixar esfriar para depois aplicar na peça. Costurei, então, o fundo, vamos testar. Sempre bom fazer o teste antes de começar o trabalho. Ele vai ser espichado, então, ele coube na base, aqui na lateral ele fica arredondado e depois para cima a gente puxa. Agora, eu preciso umedecer um pouquinho a peça, pode ser com spray ou pode ser colocando em uma bacia d'água também. Ela precisa ficar um pouquinho úmida para conseguir entrar nas fibras. A cola que a gente fez forra uma mesa ou o local onde você vai fazer forra para não haver nenhum problema. Ficou úmida, então, as fibras de dentro dos fios aqui que vão receber a cola também vão ficar durinhas. Porque, se não, ela fica só na superfície e quando você vê, ela já sai, ela solta e não ficou endurecida do jeito que você queria. Ok? Coloca agora o molde, forra com um plástico. Pode ser o isofilme, pode ser uma sacolinha plástica, pode ser um pacotinho. O interessante é que ele esteja forrado com plástico para depois conseguir soltar. Coloca no molde, a rebelde. Por enquanto ele está rebelde, depois ele vai ficar firme, durinho. E agora, eu tive que amolecer um pouco a cola, porque ela tinha ficado parada enquanto eu costurava. Ficou parada, então, amoleci. Ela é líquida, não é um líquido, ela é viscosa. Quase transparente. Na peça, depois de seca, ela fica transparente. E vai espalhando. Pode ser com a mão, pode ser com uma espátula, uma colher, o que for. Espalhe com generosidade, no fundo primeiro e depois nas laterais. Ou na lateral primeiro, depois no fundo, você vê a forma que melhor se adapta. Se a tua cola ficou de um dia para o outro, ela ficou meio durinha, é só acrescentar água e voltar ao fogo, que ela fica normal de novo para uso. Ela não dura muito tempo, assim, você guardar de um ano para o outro, isso não vai ser possível. Como ela é fácil de fazer, pode ser feito na hora. É mais econômica do que você ficar guardando, envasando ou perdendo todo o material. Fazer uma grande quantidade não é bom. Aqui foi uma colher de sopa de amido, meia xícara de água, uma colher de vinagre, uma colher de chá de vinagre para conservante e só. Primeiro, espalho com a colher para ter uma uniformidade, depois eu vou amassando e ajeitando todos os cantinhos. Especialmente a parte de cima, que vai ser o final dela, ela precisa estar durinha ali. Foi feito em jacar, mas esse mesmo trabalho pode ser enrendado, imitando o crochê. Fiz bastante de crochê, minha mãe também fez. Depois eu mostro uns trabalhos que ainda tenho aqui, que são cachepô, porta-treco, feito desse formato aqui de sorvete. Mas poderia ser latinha e depois é colocar a mão na massa, literalmente. Puxando, acertando. E aqui o detalhe, você quer que a peça fique reta, então deixa ela no formato que você quer para secar. Depois que secou, não tem mais o que mexer. Então, vai espalhando, esticando. Se formou grumos, que nem aqui, que não dissolveu muito a cola, retorna lá para a panela, não deixe na peça. Com a mão, você tira o excesso. Um detalhe, essa peça precisa de sol para secar um dia quente. Não adianta fazer num dia chuvoso, que ela não vai secar. Aí vai começar a cheirar, cheirar mal. Então, deixa para fazer a passagem da cola num dia que você sabe que vai ter sol, sol pleno. Não um solzinho qualquer. Tem que ser um sol bem forte para secar. Se não tem e tem pressa, usa o secador de cabelo. O secador de cabelo também ajuda. Não é um efeito muito rápido. Você vai gastar bastante tempo ali para secar. Eu prefiro que o sol faça o trabalho dele. Puxo bem. Agora, eu vou acertar os cantos para esse fundo ficar reto, porque é no fundo que vai firmar a peça. Depois, eu puxo com a espátula os restinhos de cola que não dissolveu. Está bem encharcado. Aqui está torto, então ajeitar. Bem encharcado de cola. Vamos acertar os cantos. Embaixo e em cima. Quem não quer fazer essa cola, pode usar a termolina leitosa também, que é uma opção comercial bastante interessante. É que eu gostei de usar a cola caseira, porque ela é mais econômica. Feito o trabalho, agora eu preciso de uma superfície, uma latinha ou alguma coisa, onde possa ficar a peça no sol assim. Secando em todos os lados. Ela vai ficar recebendo o ar de baixo, o ar de cima, o calor. Posso deixá-la no sol direto ou numa meia sombra, mas que tenha um calor de sol mesmo. Certo? Dois dias seca muito bem essa peça. Mas é muito tempo. Não, não é. Essa peça vai ser perfeita. Então, eu vou colocar agora pra secar e depois que tiver o resultado pronto, eu mostro pra vocês. Ok? Ok? Depois de um tempo no sol, aqui ficou um dia. Ele já está durinho. Aí, com cuidado, tira o molde. Se não tivesse colocado o plástico, ele grisaria no molde e não sairia de jeito nenhum. Aqui, a observação é a seguinte. Foi plástico e não deixou transpirar. A parte de dentro ainda precisa secar, antes que comece a fazer algum outro enfeito e tudo mais. As sobras da cola caseira precisam ser retiradas e isso eu só vou fazer depois que tiver totalmente seco. Ele está duro, mas ainda por dentro está ao toque. Dá pra se sentir a umidade da cola, porque não foi totalmente seco. Então, deixo mais um tempo sem mexer nele, secando a parte interna. Aqui, a peça ainda vai precisar de algum tempo pra secar a parte interna, mas ela está durinha. A parte interna ainda está com o toque da mão, ainda se percebe um pouquinho de umidade. Então, ela precisa secar antes de mexer mais com ela, porque senão ela começa a deformar. Essa é uma que foi feita há uns 10 anos atrás, foi minha mãe que fez, em crochê. Também no molde de sorvete, pote de sorvete. É um pote que você pode usar pra várias coisas. Esse tamanho que foi feito é o tamanho total da caixa, o tamanho total do pote. Mas, poderia ser feito menorzinho também, encaixando ele somente até a metade, até onde quiser. Aí fica um potinho um pouquinho mais baixo. Ela enfeitou com fitinha, tinha outros que foram enfeitadas com florzinhas e tudo mais. Mas, ele está ainda pra uso. Continua durinho. Ele é durinho, mantém-se a forma ali, mas ele não é duro de... Ele consegue ter flexibilidade. A mesma coisa, a nossa peça aqui, depois que terminar de secar, ela tem flexibilidade. Flexibilidade também. Observações aqui a serem feitas. Pode ser lavado? Sim. Desde que, duas situações. Se você vai lavar a peça, essa que nós fizemos aqui. Agora, dessa forma, precisa ser feito... Lavar, normal, tudo bem. Sai a cola. Precisa ser feito novamente a cola, posto novamente no pote, pra ele tomar a forma do pote. Senão, a peça está molenga, não tem firmeza nenhuma pra lado nenhum. Segunda situação. Essas que nós fizemos em crochê, há muito tempo atrás, foi passado um spray, um verniz spray. Aí, ela pode ser lavada. O verniz precisa ser passado com bastante, duas a três camadas de verniz em spray por fora. E por dentro também, espirrando por todos os lados. Daí, ela fica impermeável. Pode ser lavada, não cria mofo, não cria bichinho, nem coisa nenhuma. Pode ser feito, então, de duas formas. Se vai querer lavar com frequência, que é uma tigela, uma travessa, alguma coisa assim, passa um verniz em volta e dentro, sempre. Senão, toda vez que lavar, vai precisar empacotar com um plástico e fazer a cola pra firmar a forma dele novamente. Por isso, potes, assim, que sempre se tem em casa, são fáceis de fazer como molde pra esse tipo de trabalho. Certo? Nossa dica, então, pra hoje. Potes feitos com tricô. A goma, foi mostrado como fazer, a goma caseira. Mas também pode ser a termolina leitosa, que se encontra em armarinhos e lojas de papelaria, lojas de produtos artesanais. Ok? Essa, então, é a nossa ideia pra hoje. Bom trabalho!